Estou dando risada bem da tua cara Sentando, guicando, jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai, 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 vai Quer mais O que é isso? Aqui vai Aqui vai Aqui vai Desculpe para o nosso maravilloso Ela coce A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?